Boa tarde, irmão. Tudo bem? Irmão, deixa eu falar pra você, cara, eu não comi nada hoje, cara. Você pode fazer um lanche pra mim comer, cara? Mas tô sem dinheiro. Mas, eu tô terminando esse aqui pra mim. Meu tempo de almoçar ainda até agora. Pode ser esse? Cara, pode ser sim, cara. Pode ser. Mas eu tô sem dinheiro? Não tá nada, não. Outra hora você passa aí, paga. Se não pagar, Deus pague, tá tudo certo. Tá bom. Como que é teu nome? Aguinaldo. Aguinaldo. Isso. Obrigado, viu, Aguinaldo. Vou, galera. Tá até querendo... Olha, caprichei, hein? Não é porque era pra mim, não. Eu caprichei em todo, pai. Caramba, nossa. Pra completar. Pode ser. Pode ser. Você nem comendo ainda, mas não vai atrapalhar você, não? Não, depois eu faço outro. E, às vezes, assim, esse período, às vezes, dá muito tempo, graças a Deus. A gente tá trabalhando aí, às vezes, dá tempo de... Aguinaldo, né? Isso. Deus abençoe, viu, Aguinaldo? Mas deixa eu falar pra você. Vai sentar aí. Tem, tem um banquinho? Caramba, é Aguinaldo, né? É Aguinaldo. Aguinaldo, deixa eu falar pra você. Você é muito gente boa, hein, meu? Por mais pessoas, igual você. Não tem problema, né? Obrigado. Mas... Isso aqui é um tema social. Sério? É, tem uma câmera na minha sala, ó lá. Por mais pessoas igual você, hein, meu? E o seguinte, né? Vai no mercado, vai no mercado, vai no mercado, você se vai no passado, a gente vai no mercado. A gente vai comprar tudo que você tá precisando, né? Pô, salsicha, é... Tudo, tudo, né? Preza, bacon. Tá, a gente tá indo agora pra contar com o senhor. Pô. Vamos? Demorou, tamo junto. Obrigado, Deus abençoe. Tá vendo? Fazer o bem no olhar aqui, tá certo. Com certeza. E é isso, gente. Então fica no vídeo aí. Vamos lá. Aí, gente, ó. Tamo chegando aqui no mercado agora pra comprar as coisas pra ele, hein. Tamo chegando agora. Filma aqui, ó. Tamo chegando, hein, gente. Então, é o seguinte, rapaziada. Vamos comprar tudo que ele precisa aí. Fica no vídeo aí. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Agora é o seguinte, a gente vai lá e entregar pra eles, hein. Fica no vídeo aí. E aí, tiozinho. Voltamos, hein. Beleza, opa. Voltamos, hein. Aí sim, eu pensei, eu falei, será que isso é verdade mesmo? Achou que a menina ia voltar? Não, mas voltou, voltou. Mas é isso. Eu liguei pra minha irmã e ela falou assim que é sua fã. Verdade. Como que é o nome dela? Diana. Ô, Diana, beijo, Diana. Cara, assisto todos os seus vídeos aí. Tô feliz. Tô feliz. Falei pra ela, falei, ó. Rapaz, você foi lá no mercado, você vai trazer um caminhão de mercadoria lá pra mim. Ela também não é que... Vamos no carro aqui, vem ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai gostar da mercadoria. Puxa a vida. Rapaz do céu. Olha, é de coração, hein. É de coração. Igual o lanche que eu não entendi, velho. É. É de coração também. Ó. O seu é. Aí sim, do que... Vai ajudar o senhor? Puta que eu pariu, meu velho. É tudo o senhor. Você não tem ideia. Olha só. Olha só. Vamos levar, pode dar o senhor e levar lá. Tô, vamos lá. Vamos, tudo. Morou. Rapaz, que beleza. Aí já trouxe a mercadoria, hein, gente. Ó, e vem comer o lanche dele, viu, gente. Vem comer o lanche aqui, ó. Então é uma mercadoria muito empalhada. Ah, se a gente vai vender é tudo, cara. É. Vai por aonde? Vou colocar aqui em cima da casa. Daqui a pouco eu vou ter que chamar um Uber pra mim levar agora, né. Porque eu não tenho carro, eu uso o ônibus. Tem que chamar um Uberdão aí pra... E eu falar pra você, meu. Você vai ver o tanto de pessoas que vai vir comprar aqui, ó. Quem for de Sorocaba, quem for de Sorocaba, que região. Pode vir. Venha comprar dele aqui que eu vou falar pro seu lanche é muito bom, hein, meu. É, sim, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Já tem um estoque novo. Ó, aí, ó. Já tem mercadoria. Chama. Agora é só o pessoal chegar aqui e só pedir que nós estamos aí pra fazer. Ah, que bacana. Mas é isso. Tudo aconteceu por causa do seu coração. Esse cara esforçado que você é, entendeu? E hoje em dia as coisas tá difícil, mas não custa nada você ajudar o próximo. Com certeza. Escutar o próximo dia, só de você falar bom dia ou boa tarde já ajuda, na verdade. Já dá outra inspiração pro dia da pessoa. Verdade. Deixa um recado pras pessoas de casa, hein. Bom, galera, é o seguinte, o que eu tenho pra dizer é que eu fui pego de surpresa de verdade. Eu não sou muito de assistir o YouTube, eu não costumava assistir. A partir de agora eu vou assistir, porque eu vi que tem coisa interessante. Eu achava que só tinha vestido. Mas aí o Elias chegou aqui, me pediu um lanche. Eu tava fazendo um lanche pra mim comer, dei pra ele de coração pra ele comer, que ele falou pra mim tava com fome. Eu não julguei por aparência, porque muitas vezes a pessoa fala assim, pô, por que que não deu pra um morador de rua, tudo sujo? Eu falei, não, o cara tá bem vestido, mas de repente veio aqui na UPA, tá desprevenido de grana e tal. Procurando um trabalho. Tá procurando um trabalho, é isso aí. Então, cara, eu só tenho a agradecer, Deus abençoe, Deus abençoe o seu canal, o seu trabalho. E tamo junto. Mas é isso. E aí, gente. Aparece aí com o meu da mão, quero ver se você gostou mesmo, hein. Não só eu, como quem tá assistindo esse vídeo aqui de Sorocaba, gente, você que é aqui de Sorocaba, é o seguinte, o lanche dele é muito bom, ó, o carrinho dele é tudo bem organizadinho, ó. Ó, pra vocês verem, ó, tem os pãozinhos ali em cima. E aqui, gente, ó, é perto de frente com o hospital aqui, ó, que é o hospital da Itavuvu. Vem aqui, ó, ele fica em baixo dessa árvore aqui, vem a comprar o lanche dele aí pra tá ajudando. Vem aí, que vai me ajudar bastante. Né? Mas é isso, gente. Valeu. Ó. Então é isso, gente, venha comprar o lanche dele que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Além, não, de ser um lanche bom, é de uma pessoa merecedora que merece muito vender muito e quem sabe até uma lanchonete, né? Deus quiser. É verdade? E é o seguinte, meu, ó, isso aí que aconteceu foi por causa de você, entendeu? Todas as mensagens que tiver lá é pro senhor, então deixa muito comentário pra ele, gente. E qual que é o seu sonho, meu? O seu sonho, o sonho é assim que você tem? Mas hoje não é muito longe, não. Não é muita coisa, não. Eu já pedi muito, sabe? Já quis muito, 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 muito. Hoje eu só quero me organizar, colocar minhas contas de dia. Eu comprei um apartamento aí que foi um dinheiro que eu juntei praticamente uma vida toda. Vim pagando, não fiquei aí parado. Você falou de uma lanchonete, eu tinha uma lanchonete, mas infelizmente não deu certo. Acabei quebrando quando se quebra, só sobra a dívida, com certeza, né? Aí me enrolei com esse negócio do apartamento também, então, na verdade, tá lá um monte de prestação atrasada. O que eu quero hoje é acertar isso aí pra mim não perder o que eu paguei e garantir meu embalto. Quanto que é essa dívida? Ah, cara, eu não tenho ideia sobre o certo, mas não é muita coisa, não. É que quando você tem, um pouco é muito, né? É igual pra quem tá com fome. Vamos tentar esse vídeo, vamos tentar esse vídeo, esse dinheiro? Ah, cara, se puder me ajudar, velho. De quanto que é a dívida? Ah, hoje pra mim, o que tá, é a entrada do meu apartamento e as prestações e taxa de obra do atrasado. Ah, eu acredito que vai dar aí uns 20 mil reais. E se a gente fazer uma vaquinha pra tentar? Ah, velho, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Ó, gente, seguinte... Mas já, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Aí já... Isso aqui, você me... Ah, já me ajudou pra caralho. Quem sabe esse vídeo viraliza? Quem sabe esse vídeo viraliza aí o pessoal que tá assistindo? Pode ser um real de um, cinco centavos de outro, não é verdade? De repente eu nem faço outro vídeo, velho, a gente vindo com o dinheiro. Se for pra ser, Deus tá no comando aí, né? Só tenho a agradecer. Faz uma semana que eu tô trabalhando, olha pra você ver como é. Então, uma semana que eu tô trabalhando... Ó, a gente vai criar uma vaquinha online. Você já viu aquela vaquinha online? A gente vai criar ela, vai tá lá o saldo do dinheiro. Quem mandar o dinheiro vai tá lá o saldo. Você vai ter o link da vaquinha, você vai ter com o real. Tá bom? Então é o seguinte, gente, ó. Pra você que quer ajudar ele... Já eu agradeço, pessoal. Até a pessoa que não tem. Se divulgar, já tá ajudando. Já ajuda, já ajuda. Só de compartilhar. Então é o seguinte, gente, ó. Você que tá assistindo aqui no Facebook, no YouTube, em todas as redes e plataformas que eu soltar esse vídeo, eu vou criar uma vaquinha online. O link vai tá na descrição, no primeiro comentário. Tá bom? Então, se você se sentir aí de doar 5, 10 centavos, 10 reais, 100 reais, vai ajudar já. Tem que tocar no coração. Sim. E não é muito, gente. É uma dívida de 20 mil. Eu vou colocar o total 20 mil. Se a gente conseguir bater, a gente que vai sacar esse dinheiro vai trazer na mão do senhor. Tá bom? Só tenho a agradecer você e o pessoal aí que te acompanha, que assiste o seu vídeo. Aqueles que puder ajudar... Ou se não puder ajudar, cara. Se tiver na torcida, já tá me ajudando. É isso. É isso, gente. Então é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Vocês viram aí um cara muito humilde e merece muito a nossa atenção. Então, reforçando, a vaquinha tá no primeiro comentário, tá na descrição. Entra aí na vaquinha, doido se você sentir. Mas é isso, gente. Fica todo mundo com Deus. Valeu, valeu. Fica todo mundo com Deus. Um abraço e ó, não esquece. Vem comer o teu adão. É, vem comer o meu lanche que é muito importante. Então, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. O vídeo ficou muito bacana. Vocês viram aí a história de um rapaz muito gente boa. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer ajudar pra gente conseguir esses 20 mil. Só lembrando, gente. A gente vai criar a vaquinha. E eu vou deixar o Pix também, tá? Porque eu sei que tem jeito que não vai conseguir doar na vaquinha. Então, o Pix tá aqui na tela. Ajude aí. Beleza? Que a gente quer voltar a fazer, trazer esse dinheiro pra ele. Tá bom, gente? Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.